Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Eu vou responder aqui a pergunta desta aluna, a Tati. Ela nos escreveu fazendo a seguinte pergunta. Estou vivendo em um casamento destruído. Meu marido me traiu com uma pessoa que era minha melhor amiga e me traiu na minha casa e na minha cama. Eu o perdoei, mas não estou conseguindo deixar para trás. Todos os dias fico lembrando. Então, a nossa aluna foi traída duas vezes, pelo marido e pela melhor amiga, na cama dela, na cama dos dois. E ela disse que perdoou, mas fica lembrando todos os dias. Então, Tati, deixa eu falar algo para você. Na verdade, você não perdoou ainda. Sempre que acontece a questão de traição, a gente deixa claro para as pessoas o seguinte. Quando você sofre uma traição, você tem duas opções, pelo menos. Você tem a opção de terminar o relacionamento, porque você não consegue mais confiar naquela pessoa e seguir a sua vida sozinha, divorciada. A traição é algo tão duro, é um golpe tão duro, que é a única razão pela qual Deus permite o divórcio. É a infidelidade conjugal. Então, diante dos homens e diante de Deus, é uma razão plausível para você terminar o casamento. Não é uma obrigação, mas é a decisão que muitos tomam, porque não conseguem mais confiar na pessoa que traiu. E a outra opção é você tentar recuperar o casamento. Tentar pesando as coisas, pesando o que vocês têm de história, de relacionamento, e você pesando as coisas e vendo, poxa, não foi... Eu sei que traição é traição, não é minimizar a dor de uma traição. Mas existe o traidor, existe aquela pessoa que trai e, além de trair, é uma pessoa que fez enganar por um longo período. E existe aquela pessoa que estava no momento da sua vida de fraqueza, que eu não quero aqui justificar de forma alguma que essa fraqueza, ou esse momento, dá à pessoa o direito de trair, porque não dá. Toda traição, no final das contas, é por falta de caráter. Toda traição, no final das contas, é por falta de caráter. Falta de força, falta de resistência. Mas existe a traição premeditada, a traição que se estende por um longo período, em que o traidor ou a traidora faz toda uma novela, uma falsidade, ela cria uma vida paralela e engana o cônjuge propositalmente, intencionalmente, calculadamente. E existe aquela traição, como eu falei, de um momento em que a pessoa baixou a sua guarda, deixou suas emoções falarem um pouco mais alto, deixou o momento propício falar mais alto e ela escorregou. Escorregou. É aquela pessoa que lá no trabalho, de repente, ela deu um beijo na outra pessoa. não é o feitio dela, imediatamente ela se arrependeu, viu o erro que cometeu, chegou em casa, contou para o marido, contou para a mulher. Ou seja, é um tipo diferente de traição daquela pessoa que mantém um amante ou uma amante por anos, por anos, já tem casa, sabe, sustenta o amante, sustenta o amante, faz todo tipo de mentira, de novela para o cônjuge, não saber e aí depois ela é descoberta. São pesos diferentes, são pesos diferentes. No final, tudo é traição, mas são pesos diferentes. E cabe a cada um pesar o que aconteceu no momento, no caso da traição. Cabe a cada um pesar. Muitos não conseguem, seja quão grande ou pequena a traição, seguir com o casamento. Muitos não conseguem. mas algumas pessoas, alguns casais, querem tentar de novo. Alguns casais querem recomeçar e se perguntam como é que eu posso recomeçar. Aí é que está a questão, aí é que entra a pergunta da nossa aluna. Essa aluna que o marido atraiu com a melhor amiga na cama dela, diz que perdoou o marido, mas todos os dias fica lembrando. e eu estou dizendo para ela que ela não perdoou, na verdade. Porque o que tem que ser falado aqui é o seguinte, seja você a pessoa que vai escolher a primeira opção, separar, ou a segunda opção, tentar reconstruir o casamento, das duas, você vai ter que fazer sempre o esforço de perdoar de fato. Ainda que você separe do seu cônjuge, você vai ter que perdoá-lo, porque se você não perdoa, é você que vai carregar a mágoa. Como tem muita gente ainda hoje já divorciada há anos, tem gente divorciada há anos, tem gente que já terminou o relacionamento há anos, mas ainda está emocionalmente casada com a outra pessoa, divorciou no papel, mas na mente está casada ainda, sabe por quê? Porque não perdoou, não superou, não venceu, então divorciou no papel, mas ainda guarda a mágoa. Então, não adianta separar somente pensando, eu vou separar e acabou o casamento, você tem que remover da sua mente, do seu coração, a mágoa que ficou ali e realmente perdoar por você, não é porque a outra pessoa merece perdão, é porque você merece paz, você merece um recomeço, você merece uma nova vida, você merece virar a página sobre esse relacionamento. E muito mais ainda, se vocês vão tentar reconstruir o casamento, muito mais se faz necessário o perdão de fato, o perdão verdadeiro, e o perdão verdadeiro, ele, não é que você vai esquecer do que a pessoa fez, sabe, uma pessoa que sofre uma traição, ela nunca vai esquecer, nunca, a dor é muito grande, sabe, a dor de uma pessoa que foi traída é muito grande, é uma dor que se assemelha ao luto, se assemelha a você perder um membro do seu corpo, é uma dor muito grande, então, você nunca vai esquecer essa dor, a não ser que você bata a cabeça acidentalmente e sofra de amnésia, mas, em juízo normal, você não vai esquecer da traição, mas é que está a diferença, quando você perdoa de verdade, o perdão é uma atitude do intelecto, não é uma atitude do coração, o coração não quer perdoar, o coração quer mais que caia um raio na cabeça do traidor e da traidora, da amante, é o que o coração quer, tomare que caia um raio, tomare que ela sofra para ela prender e tal, isso é o que o coração quer, o coração diz assim, não, eu não vou esquecer e não vou deixá-lo esquecer tampouco, o coração é que faz você esposa traída, marido traído, toda e qualquer briga, toda e qualquer oportunidade que você tem, você faz questão de trazer à tona, jogar na cara da pessoa que traiu o que aconteceu, é o coração que faz isso, ah, não reclama não, porque você sabe o que você fez lá atrás, você que tem culpa no cartório, o teu passado te condena, não é? então, a pessoa traída que dá ouvido ao coração, o coração sempre fica trazendo à tona porque a pessoa pensa assim, se eu não deixar eu esquecer do que ele fez lá atrás, ele nunca vai repeti-lo, lê do engano, porque toda vez que você traz à tona o erro da pessoa que não está acontecendo mais, o erro que já foi reparado e não está sendo repetido, você está machucando aquela pessoa também e fazendo ela pensar que ela nunca vai conseguir pagar essa dívida, sabe a questão da dívida impagável? Quando você tem uma dívida que não adianta o quanto, você pode pegar o seu salário inteiro e jogar naquela dívida todo mês, você não vai conseguir pagar nem os juros, sabe essa dívida? O que você faz? Você faz o seguinte, eu não vou pagar mais, acabou, eu desisto, vou pagar, pode protestar, eu não vou pagar mais porque simplesmente não dá, é uma dívida impagável, é assim que muitas pessoas fazem seus cônjuges sentir depois de uma traição, elas não desistem, querem ficar no relacionamento, mas faz o cônjuge sentir que aquilo que ele fez ou ela fez é uma dívida impagável, então passa o tempo, o casamento não se reconstrói e chega um momento que acaba de qualquer forma, porque é impossível você continuar numa relação onde não há o perdão pelo erro cometido, então o perdão não é uma atitude do coração, é uma atitude do intelecto, a inteligência que te diz o seguinte, você nunca vai esquecer, mas você pode decidir não lembrar, você pode decidir não ficar voltando ao passado, o que tem que ser feito após uma traição onde o casal quer reconstruir o casamento, é aprender as lições do que aconteceu mesmo antes da traição, o que contribuiu para aquilo, aprender as lições, identificar os erros, houve falta de atenção, houve falta de caráter, com certeza, e como, onde, mentiras, houve comportamentos que conduziram a traição do tipo, o homem é muito amiguinho de mulheres, do sexo oposto, é muito simpático com as mulheres, quer sempre dar uma de amigo das mulheres, e isso tem que mudar depois, então, quais são as lições que devem ser aprendidas e comportamentos que devem ser mudados após a traição, isso o casal tem que sentar, tem que conversar, e tem que colocar como alvo, como objetivo do que precisa ser mudado, uma vez, o traidor ou a traidora cumprindo a sua parte esperada nesta nova chance de reconstruir o casamento, a pessoa traída tem que tomar a decisão inteligente de resistir toda a oportunidade e todo o sentimento e vontade de trazer de volta a sua própria memória e também nas conversas o que aconteceu lá atrás, porque se você ficar trazendo, regurgitando o que aconteceu no passado, o que vai acontecer? Vocês nunca vão conseguir sair daquela traição, então vocês só vão se machucar, desgastar mais o relacionamento de forma que você vai acabar pensando assim, bom, na verdade, eu acho que a melhor coisa mesmo é separar, mas não é porque a melhor coisa é separar, é porque você não fez a sua parte, você não fez a sua parte de perdoar de fato, o perdão verdadeiro envolve olhar para frente, se não está havendo reincidência dos erros, se a parte errada já se reparou, já mudou, então a sua obrigação inteligente é olhar para frente e resistir o coração que faz gritar e pedir para você ficar lembrando daquilo todas as vezes, toda vez que vier na sua mente o que aconteceu, muda de canal, foque no presente, foque no que você quer que o seu casamento seja e não naquilo que o seu casamento foi lá atrás, é assim que você Tati vai reconstruir o seu casamento. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!